Galera, tamo aqui, mano, porque, mano, vários youtubers foram desafiados nesse desafio e eu tô aqui com um sábio, mano, mano, o bagulho vai ficar louco, galera Sabe por quê? Eles serão obliterados, galera, sério, é um taikon de anime e, cara, ali eu já avistei o airdrop Seguinte, mano, a gente vai ali, ó, tá bem na nossa esquerda, cara O povo vai falar pra começar aqui, ó, inicia o vídeo aí, nós já vai arruxadão ali, mano, quero nem ver o que é aquele airdrop, hein Ó, eles iniciaram, vai, 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 vai O Pefarias ali iniciou, bora, 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 go, 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 go Mano, já vou pra airdrop, hein, já vou pra airdrop, calma, 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 tô indo pra airdrop Vai, 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 mano, nem sei, nunca joguei esse jogo, cara, deve ter alguma coisa aqui, mano Ah, ué, aqui, achei, achei Nossa, eu peguei uma caixa muito louca Tá, ele vai dropar uma arma aqui Nossa, mas eu acho que eu dropei um item cocôzinho demais, velho, ó Deixa eu ver aqui quem que a gente pode obliterar, hein, mano Já tenho que ficar de olho, velho A gente precisa de ninguém Ninguém, velho, como assim, velho Calma aí, calma aí, tá sussa, tá sussa Deixa eu ver aqui quanto dinheiro eu tô Ahn, não, aqui não tem clicar ali, mano Tem uns tie com precisa clicar A gente precisa comprar os droppers, mano Tudo que vem escrito dropper, tu compra, hein Mano, quanto coisa de Robux é isso, velho Olha isso, mano Robux dropper, Robux 2x4 Caraca, galera Rapaz, mano Tem que tomar cuidado com esse jogo aqui Você vai clicar aqui e vai comprar, mano, ó Eu peguei umas luvas Não sei o que é pra fazer, cara Com essas luvas, seriamente aí, velho Aí, ó, já consegui pegar outro dropper Cara, vamos ali obliterar o plique Bora, 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 bora A gente sabe, galera, que ele é o Goku ali, mano Então já vambora, galera Poder de fogo, hein, que é hit kill, velho Cadê, cadê, cadê Ninguém irá escapar E agora, hein, velho Obliterado Vai, galera Obliterar ele, família Já estamos obliterando Ataca, velho Matou um, matou um Vai, foge, 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 foge Já matamos, eles vão respawnar Vai, 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 vai Meu Deus, velho Corre Vai, vai, fuja para as colinas Nossa, eu morri, morri Rapaz O que está acontecendo agora, velho Eu sei que vai ter um ali, ó Nossa, acertei na testa, velho Bagulho Isso é louco Opa, tem um ali, mano Nossa, quase que eu matei, hein Quase que eu matei Um, errei Mais de suza Caraca, velho Esses poderes é muito top, mano Deixa eu colocar aqui, então Deixa eu coletar Cadê os droppers? Ó, já vou comprar os droppers, velho Mano Errou o books para qualquer lado, velho Não estou zoando, mano Deixa eu colocar aqui mais dropper Beleza, power dropper Nice, nice Nossa, mano Ó, ó, ó O cara é invasor, invasor Meu Deus Está aparecendo um monte de robux na minha tela, cara Não consigo te salvar Mano Eu passei ali do lado Já apareceu um milhão de robux, cara Cadê? Corre Rapaz Vai, vai Tem que acertar a bola de fogo Ah, mano Não acredito que eu errei, velho Rapaz Deixa eu Vamos fugir aqui Vamos comprar os negócios, velho Nossa, eu morri, mano Opa, power upgrade Almeida, assusta Eu estou comprando aqui os upgrades, cara Não é importante isso aí Eu comprei as paredes Quer fazer aqui a barreira, velho Ah, mas se bem que só compra a minha, né, mano Então não vai valer a pena Obliteramo o plique, galera Mais uma vez, hein, mano Missão Boa, soldado Agora é esse open Vai, vai Congela ele Congela ele Boa Nice O 3 congela, cara É muito bom Beleza Nossa Boa, boa Você que matou, na real O Deleizão, velho Calma, deixa eu pegar aqui o Yen Beleza Pegar o Yen, cara Eu estou com a mania do Anime Fighter Sério, mano Não estou brincando Aqui, galera A chama, hein, mano Darkness World Cara, isso daqui é de Anime mesmo, mano Porque Já cheguei, mano Já cheguei no estado Porque eu acho que nada daqui Galera de Anime, mano Meu amigo Tem como não, velho Vamos investir primeiro Nas torrinhas, né, velho Vamos investir Safe Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Opa, é mesmo, né Você tem Gear Será que eu consigo pegar o seu? Eu consigo, velho Ah, eu tenho que apertar o Q, ó Vamos ver Beleza Única E R O que o R faz? Fortica no Freeze Deixa eu ver Fortinho Mano Ah, ele congela Safe, safe Então a gente está com, mano Com o livro dos magos Olha o pliquezão aqui, ó Nossa Estourado Vai, 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 vai Tem mais um Vai ser obliterado, cara Ah, não Encostei na porta, mano Você encostou também Não pode, velho As portas aí é de laser Vai, vai, vai Deixa eu pegar aqui mais coisa, mano Rapaz Deixa eu colocar aqui, ó Mais um Ó, pega umas coisas novas, hein Que isso Nossa, velho Nossa, é a mesma coisa Que triste, velho Pode deixar rapidão, velho É mesmo, hein Nossa, mano Vamos roubar os itens de geral Nossa, espada é hit kill, família Vamos Amassa Mas sim todo mundo Amassado Nossa, mano Faz a chacina, galera Mano, nós é muito broken, velho Ninguém quis ficar com ele Deixa eu roubar Roubei, roubei Nossa, morri, morri, morri Caraca, mano Ô, eu não queria falar nada, não Mas o item do Goku é muito ruim, velho Que isso Rapaz, mano Não tem como É muito ruim, cara Não tô zoando Eu acabei de pegar o item deles É triste, velho Galera Nós descobrimos o poder da espada Cabuloso, hein, velho Vai, 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 vai Invade, invade, invade Caraca, como que você passou Ah, não É os caras É o próprio dono Vai, 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 vai Usei o poder Cadê o poder? Nossa, vem Eu morri, velho Ah, fui os caras da outra base, mano Que isso Os caras tão muito sniper Mano, eu acho que nossa base é que tem uns itens melhores Pelo que eu vi até agora, cara Serião A não ser Ah, é Aquele item também que deixa tudo branco É muito broken, velho Não dá pra enxergar nada, mano É muito chato, galera Serião Tem um poder aqui Tá deixando nós é cego Galera, não tô entendendo aqui Nem Cadê o anime desse jogo, galera Duvidei o poder desse jogo de anime Serião, mano Eu tô com essa impressão, hein, velho Rapaz Ó, vou congelar ele É isso, galera A gente já tá terminando aqui a base Deixa eu pegar aqui o Yenzin O Mono O Cash, cara Ah, deixa eu ver aqui, velho Ó, dá pra gente comprar o Morphe, hein Já tem aqui Meu Deus, mano Vem aqui na base, cara Que isso, velho Não dá, mano Oxi Aí, ó, pega lá o Morphe, bisonha Aqui, ó Caraca, galera O que que aconteceu com o Meliodas, mano Que você ficou gigante, mano É o Meliodas anão, velho Gnome, ó Acabou, mano Não tem como mais, não Ó, e o livro, galera Tá amassando geral, hein Cê é louco, galera O Meliodas E aquele personagem lá que tá bangando São os melhores Pelo que eu tô vendo aqui, velho Ah, agora foi, ó Tem um escanour aqui, mano O nosso R, galera Ele paralisa as pessoas Ó o Plik ali voando, mano Ó, vou comprar umas armas aqui, mano Olha, Spellbook Mais uma e Meliodas adaga, cara Essa eu quero ver, hein Mano, o esquema é só a gente comprar as armas Isso aí é uma dano geral, velho Muito opri, galera Ele paralisa quem tiver em volta Ou seja O cara achando que tá invisível aqui, galera Ah, não, mano Que isso, galera Ah, não Morreu uma aqui Beleza Nossa, mano Nossa, batei mais um hitkill Caraca, até o meio do Meliodas hitkill, mano Nossa, velho Que isso É muito brabo, galera Não tem como, mano Nossa, vai ser hitkill Nossa, mano Caraca, eu fiz um double kill muito lindo, mano Meu amigo Não, não, não Quem viu, viu, velho Rapaz Mano Que lindo o double kill Muito OP, velho Eu não sabia que era tão OP assim Tá até que bem broken Ó Só o hitkill, galera Então é bem OP, mano Meliodas, cara A gente chega nessa conclusão aqui, mano Ninguém tanca, cara É muito OP Mas é isso Tamo junto Valeu, falou E fui